E aí pessoal, tudo tranquilo, tudo certinho com vocês? Hoje a gente vai continuar os papos sobre o Emacs Lisp, a gente vai escrever aqui o programa de um joguinho que eu sempre utilizo para estudar uma linguagem nova, para entender uma linguagem nova. E isso tudo daqui a pouquíssimo, depois das nossas mensagens comerciais. E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu quero lembrar a você que todo o meu trabalho só é possível graças ao seu apoio. Sempre leia na descrição dos vídeos quais são as formas disponíveis para apoiar o meu trabalho e também não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar os nossos vídeos e de deixar o seu comentário. Ah, e agora a gente também tem a opção de você, se quiser e puder, se tornar membro do canal. E também é muito importante que você saiba que nós sempre temos aqui algum curso que é produzido para financiar o trabalho no canal. No momento eu estou trabalhando no curso Shell Script Descomplicado. O link também está na descrição do vídeo e vale a sua visita, ok? Maravilha! Voltamos dos reclames, né? Daqueles avisos que são fundamentais para a gente aqui, para a continuidade do trabalho. E como eu disse no vídeo, inclusive, nós temos o curso Shell Script Descomplicado que já está sendo produzido desde abril e nós estamos neste momento com uma promoção que vai até o dia 11 de outubro, onde o curso está com desconto de 40% do valor total. Então dá uma olhada lá no link que está na descrição do vídeo, veja se interessa, veja qual é a proposta que eu estou fazendo. Se couber no seu bolso, aproveite até 11 de outubro, está valendo a promoção. Mas eu vou aproveitar então para fazer um agradecimento a uma galera que essa semana mandou aí uns Pix, isso é muito importante, né? O Pix ajuda demais no dia a dia, assim, enquanto eu estou produzindo trabalho para vocês e tal. Especialmente agora, que eu estou com o projeto de começar uma série sobre programação para a arquitetura RISC-V. E eu estava precisando aí de alguns equipamentos, uns periféricos, né? Para usar no Banana Pie que eu recebi da RISC-V Foundation. E a galera se mobilizou, fez aí uns Pix e foi o suficiente para a gente adquirir fonte. Em vez de um monitor, como eu tinha pensado originalmente, eu optei por uma... Como é que fala? Por aqueles dispositivos de captura HDMI para USB. Aquilo funcionaria perfeitamente também. A gente vai fazer essa experiência e confirmar, é claro. Mas em princípio, está resolvido. E semana que vem, logo, a gente começa a estudar. Se der tudo certo, se os testes forem ok, a gente já começa a estudar também a arquitetura RISC-V aqui. O assembly, principalmente, dessa arquitetura. Tá certo? E, vamos lá. Na semana passada, a gente trabalhou as várias formas de fazer um salve simpatia com Imex Lisp. Na verdade, o objetivo não foi o salve simpatia, mas nós vimos coisas como, por exemplo, como escrever no mini-buffer, como escrever no buffer, como imprimir mensagens, como receber dados por um prompt do mini-buffer. E hoje a gente vai um pouco além, porque está na hora da gente exercitar. Deixa eu ver se está aqui. Eu vou até aproveitar e passar para o meu overlay. E eu quero ver se está aqui. Aqui, olha. No site que eu coloco normalmente aqui em cima, né? Aqui no endereço. Nesse endereço, vocês estão vendo aqui em cima. Já tem as anotações necessárias para que você tenha uma noção. Na verdade, são as minhas anotações de estudos. Mas você tem uma noção de algumas operações que são fundamentais para a gente em qualquer linguagem. Por exemplo, como que eu vou criar variáveis, qual é o escopo dessas variáveis, operações aritméticas, operações do tipo... Na verdade, estou falando de operações, mas são funções, né? Tudo isso é na forma de funções no ELISP. Mas tem aquelas funções que a gente chama de predicados, que são funções que sempre vão avaliar como verdadeiro ou como nulo. Como nulo, como listas vazias, que a gente chama de new. E a partir daí a gente monta a lógica do programa. Então, é bem interessante. Isso a gente vai usar hoje. E tem também coisas como implementar um if, por exemplo, no ELISP. E também como fazer loops, como fazer repetições. Tudo isso a gente vai experimentar na prática, mas você pode complementar a leitura vendo as minhas anotações no site. E é claro, se aprofundando, porque aquilo que estiver raso demais por enquanto no site, pode ser estudado mais a fundo no manual do ELISP, ou então, pelo menos aqui eu já vou dar para você o que você tem que pesquisar, o nome da função, o tipo de conteúdo que é relativo àquela função e tudo mais. Então, deve ajudar bastante na sua pesquisa. Enfim, então, dado esse recado também, vamos aqui para o nosso Scratch Buffer. Lembrando que eu estou usando o iMax no terminal, para que eu possa ampliar de forma suficiente para você acompanhar o que está sendo dito. O que nós vamos produzir é um jogo de adivinhação. Como é que funciona esse jogo de adivinhação? Primeiro, o programa gera um número aleatório entre 1 e 100. Esse número aleatório fica ali associado a uma variável e o objetivo do jogo é adivinhar esse número. Então, o jogo pede que a pessoa jogadora digite um número entre 1 e 100, compara o número digitado com o número que foi produzido, gerado aleatoriamente, e retorna para a pessoa assim, ó, esse número é alto demais, tenta de novo. Esse número é baixo demais, tenta de novo. Então, fica nesse loop até que a pessoa acerte, aí a mensagem parabéns e o jogo encerra, o programa encerra. Eu sempre utilizo esse exemplo em qualquer linguagem, eu sempre tento implementar esse jogo em qualquer linguagem, seja no Shell, seja no C, enfim, todas as linguagens que eu estudei até hoje, todas elas, a primeira coisa que eu faço, assim, uma das primeiras coisas que eu faço para entender, logo depois do Salve Simpatia, é justamente tentar produzir um programa como esse jogo, né? O jogo da adivinhação. E é isso que eu vou compartilhar com vocês. Eu poderia fazer tudo numa grande função e executar e chamar essa função. Porém, o que eu vou fazer aqui já é também, tem uma relação com a prática da programação no Elisp. É muito mais comum, muito mais fácil de dar manutenção, quando você separa os procedimentos em funções diferentes. Então, eu vou criar aqui, basicamente, três funções. Eu vou até colocar aqui comentado quais serão elas, né? Eu vou criar uma função para gerar o número aleatório. Eu vou colocar aqui o prefixo, né? O namespace YouTube, Yt. O nome do jogo vai ser Gas Game. E essa primeira função será Random Number. E aqui a lista de argumentos, tá? Aí a gente vai completar isso depois. A segunda função que eu vou criar é justamente a função que vai me dar o prompt. Então, eu vou fazer aqui um Defend. Vou chamar Yt o namespace de novo. Gas Game Prompt. E o prompt não vai só exibir o prompt. O prompt vai exibir o prompt, receber a digitação, transformar essa digitação de string, porque quando a gente digita num prompt, a gente está recebendo caracteres, né? Cadeias de caracteres, portanto, strings. E vai transformar isso em um tipo de dado numérico que vai poder ser, passar depois por uma função que vai fazer a comparação numérica para saber se o palpite foi correto ou não. Então, essa é a segunda função. E a terceira função será justamente, vou botar aqui, Defend YouTube Guess Game. Porque essa é a função que vai fazer o que a gente chamaria de loop do jogo, né? É o game loop. Então, aqui é que vai controlar a execução do game. Então, o número aleatório será obtido a partir dessa função Guess Game. A digitação do jogador vai ser obtida pelo Guess Game Prompt e tudo será comparado e controlado aqui pela função Guess Game. Maravilha! Então, vamos começar pela mais fácil de todas, que é exatamente a função que vai gerar o número aleatório. Ela não vai receber argumentos, então, a lista de argumentos é uma lista vazia. Aqui eu vou fazer a documentação da minha função. Gera um número entre 1 e 100. Aliás, eu vou colocar número aleatório. Existe uma função específica para gerar números aleatórios, que é a função Random. Está também nas anotações do site. E o que a gente... Essa função... Vou colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui, ó. Random. Só para a gente poder pegar a descrição dela. Como é que a gente pega a descrição? Control H, F. E aí vem Random. Aí está vendo que ela tem um argumento opcional, que é o limite, ou seja, é o número máximo. Então, e a descrição? Retorna um inteiro pseudo-aleatório. Mas eu vou pegar mais detalhes, porque aqui a gente vai ver coisas do tipo... Quando você passa Limit como um inteiro positivo, está vendo aqui? Retorna um inteiro aleatório no intervalo entre 0 e Limit. Isso significa que se eu colocar 100, por exemplo, será de 0 até 99. Esse será o intervalo. Por isso é que eu preciso somar 1 ao número gerado para ter o que eu quero. Vou fechar isso daqui e eu vou colocar aqui, ó. Random. Só para terminar, né? Mas isso daqui será somado de 1. Então, eu vou usar uma das funções de operações aritméticas, que é a função mais, para somar 1 ao valor avaliado da função random. A gente vai avaliar aqui a função, colocando o cursor depois da função. É só dar Ctrl X e... Veja lá embaixo. Legal. O Anon está confirmando aqui para mim uma coisa que eu li explicitamente em algum lugar e aqui pela notação, ele está dizendo que está escrito na notação de intervalo. parênteses não inclui o valor citado. Não sabia dessa, mas essa notação aí eu não conhecia mesmo. Então, aqui eu somo 1. Eu já avaliei a função. Então, vamos testar aqui no próprio scratch. Vamos chamar a função. Ela já existe. Então, ó. YouTube, guess, game number. Está aqui. Eu estou chamando a função. Vamos avaliar. Olha lá. Gerou embaixo. Observa aqui embaixo. Gerou 58. Vamos fazer de novo. Ctrl X é 71. Está aqui 38. 23. Eu estou aqui repetindo. Ctrl X, Ctrl E. E cada vez que eu faço isso, eu avalio a função e eu tenho um valor numérico diferente. Gente, tranquilo. Eu vou comentar aqui essa chamada porque ela já cumpriu com a sua função social. Bacana. Então, agora, vamos chegar à segunda função que é a função para receber a digitação da pessoa jogadora. Então, de novo, aqui, pede a digitação de um número entre 1 e 100. Eu até vou mudar aqui um pouquinho só para você entender uma coisa. Porque eu falei que dá para escrever a documentação toda aqui. Está certo? Mas como é que fica? Fica aquela linha enorme? Não. A gente pode quebrar a linha aqui. Por exemplo, deixar a linha em branco. Aí eu coloco que opcionalmente podemos passar a... Ou recebe. Acho que é melhor, né? Recebe o argumento. Vou colocar aí maiúscula. Prefix que será... Vou dar enter novamente. Utilizado ou impresso antes do texto do prompt. E vocês vão ver a utilidade disso mais para frente. Então, isso daqui é perfeitamente possível. A gente pode escrever a documentação desse jeito aqui. A docstring é bastante completa. Agora, olha só que interessante. Existe uma relação entre o que a gente escreve na docstring e a função como um todo. Então, por exemplo, aqui a gente da outra vez inclusive não viu isso, né? Mas, se eu colocar aqui prefix, por exemplo, como uma... como o argumento opcional, eu sou obrigado pelo verificador a incluir esse termo em maiúscula do jeito que está aqui. E eu coloquei ali justamente o maiúsculo por causa disso. Porque eu vou receber um argumento opcional que a gente define colocando essa expressão e comercial opcional e aí o nome da variável que vai receber o argumento. Então, é o prefix. E aqui eu só vou aproveitar para desligar a verificação ortográfica para não me confundir. Bacana! Opa! Aqui não era isso. O que a gente precisa fazer nesse ponto? Aí é que vem o corpo da função propriamente dito, né? Eu poderia fazer algo como aqui no corpo da função aquilo que nós usamos semana passada que é o read from minibuffer aqui, ó. Read from minibuffer e colocar aqui um prompt, né? O texto do prompt. Aí seria digite um número de... entre 1 e 100 por exemplo. Isso a gente fez semana passada. O problema aqui é o seguinte. Essa função aqui, read from minibuffer vai capturar o dado digitado como uma string. E a gente pode testar a função agora já existe. É a função guessgame prompt. Então, o que eu vou fazer é chamar a função para a gente ver o efeito até agora. Então, ó. yt guessgame prompt. Tá aqui. Vamos, é... Vamos avaliar a função. Então, ctrl x e z olha ali embaixo. Digite o número entre 1 e 100. Bacana. Eu vou colocar 50. E aí, veja que esse 50 que eu digitei que é no final das contas a avaliação da função executada aqui está entre aspas. Isso é uma string. Das várias formas de lidar com esse problema porque vai ser um problema para a gente mais para frente uma delas é fazer a conversão de string para número inteiro. E a gente faz isso com a função deixa eu colocar o fecha parênteses por último senão vai apagar vai ser aquela confusão então está aqui eu só vou abrir o outro ou às vezes vai rápido às vezes vai devagar aqui mas é a função string string number e olha lá embaixo string to number e eu tenho a função a string que eu vou passar como argumento e opcionalmente olha aqui o ezinho optional também eu passo a base na numeração porque eu ainda posso fazer conversão de base então bacana mas aqui a gente não vai fazer nada disso agora o valor está digitado está sendo convertido para número e com isso eu vou avaliar novamente aqui a função e a definição da função e vou chamar novamente e aí eu vou digitar 50 vou teclar enter e olha que agora veio o valor numérico não é mais 50 entre aspas está vendo então o tipo de dado foi ajustado agora eu estou trabalhando com o número essa é a base da coisa é a base da ideia desse prompt agora eu não preciso fazer desse jeito necessariamente porque a ideia é a gente verificar de acordo é justamente que a função seja avaliada de alguma forma a partir do que for digitado então aqui seria avaliado como 50 e a gente vai comparar isso e vai dizer se é maior ou menor ou se a pessoa acertou e vai encerrar o programa eu não vou fazer essa parte ainda então esta função o gasgame prompt ainda vai ser modificada mas a gente vai primeiro entender porque essa função teria que ser modificada ou poderia ser modificada para só aí tomar a decisão enfim aqui estamos trabalhando agora na função principal do jogo que é a função gasgame docstring é apenas um jogo da adivinhação então a docstring está criada o que é essa função principal esse loop principal precisa fazer aqui que está o grande detalhe o algoritmo está na minha cabeça eu não passei por um processo de elaborar com vocês antes mas eu acho que vai ficar fácil de entender o que eu preciso fazer primeira coisa determinar um número aleatório vou ter que executar essa função gasgame random number maravilha e eu vou precisar armazenar isso numa variável então aí já tem uma pergunta como é que eu crio uma variável segundo eu quero criar eu quero outra variável para armazenar o primeiro palpite digitado pelo pelo jogador então eu vou precisar de uma segunda variável para armazenar esse número e é usando estas variáveis que eu vou executar a minha função aí tem um detalhe interessante sobre sobre as funções sobre a programação em elisp de uma forma geral que é o que a gente chama de escopo o escopo da variável quando a gente está trabalhando com variáveis dentro de funções geralmente a gente não quer que essas variáveis sejam ou sejam refletidas necessariamente às vezes a gente quer isso que elas sejam refletidas no escopo global às vezes a gente quer que a variável tenha visibilidade escopo é a visibilidade entre aspas tá para simplificar a gente quer que a variável só seja esteja disponível seja visível apenas num buffer e às vezes a gente quer que seja disponível para todo mundo mas aqui para esse tipo de manipulação de dados para produzir um resultado o que a gente quer é uma variável que não seja vista do lado de fora da função que seja local ao escopo da função ou de escopo local a função que seria a forma mais correta de dizer e independente de como a gente vai criar essa variável usando as formas como por exemplo defvar ou então setq etc nenhuma dessas formas de criar variáveis tornarão essas variáveis locais mas existe uma outra forma para criar variáveis que ela não fica necessariamente no escopo da função mas fica no escopo desta mesma forma utilizada para criar variáveis é o que a gente chama de forma let let e a sua variação let asterisco é uma forma de criar variáveis que deixa as variáveis visíveis apenas no escopo da execução do próprio let e eu vou mostrar isso aqui rapidamente para vocês no scratch buffer deixa eu só comentar essa chamada aqui e aí eu vou fazer o seguinte por exemplo uma das formas de a gente definir uma variável seria com setq essa é a forma mais conhecida para quem configura o imax por exemplo aliás deixa eu só mudar uma coisa aqui rapidinho para deixar em tela cheia beleza vamos criar uma variável chamada minha var pode ser minha traço var não tem problema aliás semana passada me perguntaram quais são os caracteres que eu posso usar em nome de símbolo e pelo manual do GNU é qualquer um mesmo só que alguns caracteres requerem uma atenção especial por exemplo o caracter barra invertida para T não é barra invertida e depois o T isso daqui significa que no nome desse símbolo tem o carácter de tabulação isso é permitido até isso é permitido quando você quer dar um nome ao símbolo por exemplo 234 para que isso não fique parecendo o número que você coloca uma barra invertida na frente por exemplo não necessariamente para escapar mas para justamente diferenciar de número então a resposta na verdade é que virtualmente qualquer carácter pode ser utilizado mas em alguns casos isso pode criar confusões e é bom a gente tomar cuidado enfim então está aqui setkill minha var como é que o setkill funciona o setkill funciona justamente com pares de símbolos e valores atribuídos a esse símbolo então posso dizer que minha var é igual a banana aí eu continuo aqui com outro símbolo por exemplo outra var colocar 150 aí eu vou avaliar isso daqui o valor avaliado é o valor atribuído ao último símbolo a última variável então o valor avaliado foi 150 mas o resultado disso é que agora se eu escrever aqui minha var e avaliar minha var olha lá que eu tenho banana certo e se eu escrever aqui outra var avaliar eu tenho 150 150 mas isso não está só nesse buffer se eu criar um novo buffer aqui agora deixa eu fazer aqui ó é bn se eu não me engano vou pegar aqui um buffer vazio qualquer esse buffer vazio eu não sei se avalia elisp mas eu vou tentar se não eu vou para um buffer em elisp não tem problema então aqui ó minha var olha lá avaliou tá certo enfim porque isso é universal no imax né o imax é o interpretador elisp independente de onde você esteja então está ali avaliou e aqui de novo outra var avaliou 150 então bem interessante mas o fato é que isso com setkill a gente definiu uma variável global beleza vou voltar para o scratch opa vou voltar para o scratch buffer tá aqui legal aí tem aqui por exemplo digamos que eu queira criar uma nova variável com o valor sei lá vou ver o nome vou ver o nome aqui eu quero criar uma variável que seja visível apenas nesse buffer né então vamos ver se isso aqui funciona que é o setkill traço olha aqui ó local tá vendo aqui ó setkill local torna cada variável local ao buffer eu estou lendo aqui embaixo tá e associa e associa a correspondente ao valor correspondente beleza então vou botar aqui setkill local minha var local então minha var local eu não preciso fazer trezentas associações de variáveis eu posso fazer uma só então tá aqui minha var local e o valor será pitanga pitanga então tá aqui aí eu vou avaliar isso o valor avaliado da expressão é pitanga é string pitanga se eu avaliar o símbolo pitanga oh pitanga desculpe bobagem minha né peguei o valor em vez da variável se eu avaliar minha var local aqui ó ctrl x e pitanga agora sim e agora vou lá para o outro buffer que eu abri agora aqui é o untitled vou colocar aqui ó minha var local vou avaliar tá aqui deu errado porque essa variável sequer existe porque eu estou em outro buffer ela é local ao buffer em que ela é definida então beleza vou sair daqui voltei para o scratch buffer entenderam essa base agora quando eu tenho uma variável criada eu posso alterar seu valor então eu posso alterar o valor de uma variável que já existe por exemplo com a com a função aqui a forma sete né pego o símbolo que já existe então o símbolo por exemplo é minha var e atribuo um novo valor e aí você vai ver uma coisa interessante pegar um outro valor aqui primeiro botar aqui laranja repara que aqui está definido símbolo e new val ou seja um novo valor e aqui também está escrito símbolo mas tem uma que não está aqui ó variável e valor tá vendo par variável valor enfim aqui nessa definição é engraçado que para mim era variável e valor também porque aqui é especificamente símbolo se eu avaliar isso vocês vão ver que vai dar um erro deu um erro o erro o erro é tipo incorreto de argumento que precisa de um símbolo então aqui para que se torne o argumento que a função requer eu não posso avaliar essa função porque do jeito que está aqui no sete no sete essa variável seria avaliada e isso não é o que o sete quer ele quer apenas o nome da variável o nome dado a variável o símbolo e aí a gente precisa fazer um coaching coaching é colocar essa aspazinha na frente que é de uma certa forma um apelido para ou alguma coisa assim tá é basicamente isso mas a gente não usa a gente usa essa essa aspa aqui no começo então sete minha var agora é o símbolo mas enfim agora eu vou avaliar a função passou a expressão avaliou como laranja e se eu pegar agora minha var e avaliar ela tem um novo valor que é laranja mas existe uma outra forma também tem mais formas mas tem uma outra forma importante da gente fazer essas definições que é através da forma let let e o que o let recebe é uma lista de lista de listas então aqui eu tenho uma lista que vai conter listas com pares de símbolo nomes vamos chamar simplificadamente de nomes e valores então por exemplo eu posso criar aqui var1 vai ser 140 por exemplo aí eu quero uma outra var uma outra variável é uma outra lista que vai ser por exemplo var2 é 230 e assim por diante 240 opa faltou o nome né var3 240 na sintaxe repara que eu tenho uma lista de variáveis e um corpo significa que a partir do momento que eu terminei a lista de variáveis aqui eu posso processar alguma coisa utilizando essas variáveis e por que deixa eu avaliar aqui ó avaliou new mas se eu chegar aqui agora fizer var1 e avaliar ó não tenho uma variável var1 porque var1 é local ao let entendeu só está disponível dentro no corpo dessa forma let então isso é uma coisa importante e é isso que a gente costuma usar quando a gente quer variáveis locais numa função aqui só para comprovar eu posso fazer aqui um print de var desculpa é uma função né esqueci não estou em shell e nem em c né vai estar aqui ó print e aí vem var1 por exemplo então vamos executar isso aqui e olha lá o print var1 foi avaliado tá vendo ó vou executar novamente aqui sumiu do mini buffer olha lá embaixo ó ctrl x ctrl e agora aqui ó essa última expressão foi o valor avaliado aqui e o print var1 imprimiu 140 né que é o valor de var1 eu posso continuar fazendo o código aqui colocando outras expressões é print var2 por exemplo ou avaliar e olha lá o que aconteceu então é muito comum agora voltando a ideia da função aqui voltando a minha função cadê a minha função ficou lá em cima né a gente fez um monte de experimentos é muito comum nessas nossas funções como essa do jogo da adivinhação a gente fazer essas atribuições de variáveis dessas definições de variáveis dentro de uma forma let então aqui let aí vem a lista de listas aí como é que essa crescer a quantidade de parênteses né mas o fato é que o que eu quero é definir pelo menos duas variáveis né a variável que eu vou chamar de number que é o número aleatório e a variável que eu vou chamar de guess que é o palpite do jogador então bora lá ó então o que que eu vou fazer primeira variável é a variável que eu vou chamar de number quem é number number é o número aleatório então será exatamente o valor avaliado da função youtube guess game random number maravilha mas não acaba aí eu vou criar uma outra lista né definindo uma nova variável que vai ser a variável guess de palpite e guess aí é que entra quem a função youtube guess game prompt tá vendo guess game prompt então o que que vai acontecer aqui nessas duas definições para pegar o valor de number né fazer a associação eu vou ter que executar a função do número aleatório até aqui beleza mas nessa segunda que eu tô chamando a função guess game prompt vai ser exibido um prompt eu vou digitar um valor e este valor será atribuído a guess a variável guess terminada aqui ó tá vendo que acende ali o laranjinha aqui ó acendeu esse laranjinha dizendo que eu tô na lista de listas eu não saí ainda do let porque agora eu tenho o corpo da minha função na verdade o corpo da forma let que eu vou usar na minha função e aqui a gente vai ter que fazer duas coisas a gente vai usar uma estrutura de repetição e outra de decisão só que no jeito de ser do 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 emax lisp que não tem estrutura né na verdade são outras formas especiais que lidam com a implementação de decisões e loops mas antes disso vou fazer aqui só um exemplo né vou colocar aqui um print botar print não eu vou colocar aqui ó message vamos fazer assim você digitou e aí eu quero guess então eu quero ver o que a pessoa digitou a minha função só vai fazer isso por enquanto e se eu não digitei nada errado a gente já vai poder experimentar avaliei e eu agora vou chamar a função aqui ó agora ela está aqui na minha lista tá certo e vou avaliar olho lá no mini buffer tá digite o número entre 1 e 100 eu vou colocar 50 ou teclar enter e tá ali você digitou 50 com o catenor direitinho porque tudo string mesmo e tal enfim agora se eu chegar aqui embaixo ó guess é o nome da variável tá certo o programa terminou mas se eu fizer aqui ó guess e avaliar tá vendo não tem essa variável guess é exatamente como a gente queria vamos colocar isso num loop vou tirar esse message daqui aproveitar só os parênteses porque eu vou apresentar pra você agora uma das estruturas de repetição que é a estrutura while não é a estrutura de repetição uma das formas de repetição o while como está ali embaixo vai fazer uma tá vendo aqui teste e pare vai vai pegar a avaliação de uma expressão que vem aqui e enquanto essa while vem de enquanto né então enquanto essa expressão avaliar avaliar diferente de new ou seja diferente de lista vazia que é usado como falso o loop vai continuar então se eu quero verificar se houve um acerto se a pessoa digitou o número que é o número que está em number eu preciso fazer uma comparação de igualdade numérica entre o digitado e o valor aleatório e fazendo essa comparação ela só vai dar diferente de nulo quando for exatamente vai dar verdadeiro vamos chamar assim quando for exatamente mas eu não quero que o loop termine quando a pessoa não acertar por isso o que eu vou fazer é usar um dos predicados do elisp que é o predicado nu eu já vou mostrar para você como é que funciona mas no predicado nu o que eu vou avaliar é a função igual que é a de comparação numérica de igualdade eu vou comparar o número com o valor digitado que é o palpite guess então aqui é que eu vou ter vamos simplificar verdadeiro ou falso e se for falso a função nu o predicado nu vai retornar verdadeiro vai avaliar verdadeiro mas no momento que isso daqui for verdadeiro essa função vai avaliar falso ou new e aí o loop vai terminar é só para você ver como funciona isso que eu estou dizendo eu vou fazer aqui ó nu new new lista vazia né e vou avaliar ali embaixo você vê que eu tive t que é um símbolo especial que representa verdade se eu fizer nu de t avaliei veja aqui foi new lista vazia que é utilizado para representar falso então é assim que funciona a função nu a comparação de igualdade também é muito simples veja se eu fizer 18 e 42 por exemplo avaliar isso daqui eu tenho new que equivale a falso se eu tenho 42 e 42 eu tenho e que equivale a verdadeiro se eu tenho a string cadê a minha aspa aqui se eu tenho a string 42 e o 42 eu avalio eu tenho tipo incorreto de argumento tá certo que eu tenho que ter argumentos numéricos nessa expressão e portanto nesse caso pra usar essa função eu não posso ter uma string eu tenho outros tipos de comparação também que eu posso fazer como por exemplo eq o eq são dois objetos se eu avaliar isso daqui eu tenho falso porque são números diferentes não vou fazer de novo porque eu mexeu o cursor e sumiu mas olha ali tem um new new equivale a falso é porque são valores diferentes não porque são objetos de tipos diferentes um é uma string e outro é um número um pouco mais amplo do que isso é o equal que também parece né mas avaliando agora é basicamente o mesmo problema as aplicações do equal e do eq nós vamos ver mais para frente então nós vamos ficar com a comparação numérica igual e como está lá em cima né quando nós temos dois dados de tipo numérico e aí eu faço essa verificação e está tudo certo eu já sei que guess está me retornando está avaliando uma string e é por isso que eu tenho que fazer essa conversão string to number que agora deixa eu só achar o final aqui do while porque ainda no corpo do while é onde eu vou fazer a minha forma if né macro se eu não me engano if é uma macro e é muito simples aliás é o if mais fácil do mundo porque não tem if else tem if e a primeira expressão que vem aqui depois de avaliada essa expressão aqui de teste é a expressão que é avaliada caso o teste resulte verdadeiro todas as demais serão executadas no caso de falso no caso de new dessa expressão de teste se avaliada como new e qual é o teste que eu vou fazer aqui eu vou avaliar a expressão maior que quem é maior que eu vou ver se o palpite o gas é maior que o número então number e pela lógica você já deve ter entendido que tudo isso aqui tem corpo né então tem um teste e um corpo aí vem a condição vem a expressão que é avaliada caso essa avaliação tenha resultado em T em verdadeiro que é a expressão que eu vou dizer assim ó eu estou afirmando ali é maior do que o palpite é maior do que o número então eu vou ter que dar um jeito de informar isso para a pessoa que está jogando e pegar uma nova digitação eu vou fazer isso tudo numa tacada só então o que que eu preciso fazer aqui nessa expressão primeiro eu vou ter que avisar e eu vou ter que avisar e pegar um novo valor esse novo valor vai substituir o valor anterior da variável gas então o que que eu vou fazer eu vou redefinir a variável gas então eu vou usar olha aqui como eu demonstrei há pouco o set então eu vou fazer que set gas olha só vai ter um novo valor esse novo valor vai ser obtido chamando a minha função gasgame prompt só que aqui eu vou passar um argumento para a função eu não defini ainda como que esse argumento é usado mas eu vou chamar aqui para você entender primeiro como eu disse o propósito dessa função e depois a gente altera diretamente lá o que que eu vou fazer eu vou acrescentar aqui antes desse texto eu vou acrescentar outro texto que será alto demais o palpite foi alto demais e eu vou colocar um espaço para fazer uma concatenação essa é a consequência caso o teste o teste aqui tenha resultado verdadeiro aqui deixa eu ver onde termina esse set porque agora vem outra expressão que eu vou definir aliás eu não sei porque que ele alinha ali daquele jeito eu gosto de deixar aqui assim mas tá bom de qualquer forma agora vem uma outra definição possível eu vou fazer aqui do gas mesmo pegando um valor só que informando aqui ó gas game prompt informando para a pessoa que deu palpite que o palpite foi baixo demais bom isso aqui é a segunda expressão do if aqui né termina ela e aqui termina o bloquinho né a expressão if tá vendo o laranja aqui correspondente antes do if aqui eu não está o cursor bacana esse outro parênteses corresponde ao while isso significa que nesse ponto eu estou saindo do loop while e eu acho que tem algum que eu fiz alguma coisa errada aqui é porque eu acho que assim claro e aqui eu já posso tá vendo que aqui é while o próximo parênteses é de quem ó quem que tá aninhado aqui let tá vendo ó let termina aqui porque aqui eu já não preciso mais dos dados que estão no let porque é a minha mensagem de acerto ou seja é no momento que eu que essa expressão for avaliada como verdadeira no vai ser avaliado como falsa e eu vou sair do loop e aí saindo do loop o que que eu vou fazer é uma mensagem parabéns você acertou e perdeu aí uns bons segundos da sua vida também né enfim olha lá parênteses fechando direitinho lá com defun aqui é a mensagem ó eu gosto de fazer isso aqui porque eu gosto dos parênteses coloridos ó veja com quem bate do outro lado aqui eu tô o cursor e o laranjinha aqui mostra quem tá do outro lado então aqui é o bloco do let aqui alinhado é o while dentro do while tem o if e dentro do if nós temos duas expressões então fica fácil com esse assistente visual aqui da do fechamento dos parênteses tá bom antes de executar de avaliar tudo isso vamos completar a função game prompt a primeira coisa que eu vou fazer aliás é tirar esse essa informação daqui deixa eu fazer um ver eu deletar isso porque aqui no lugar eu quero colocar uma variável que eu vou criar agora que é prompt tá e eu tô criando essa eu vou criar essa variável para que ela fique disponível apenas nessa nessa função então eu vou usar novamente o let depois eu alinho direitinho para criar justamente a variável prompt que vai ser que vai ser na verdade a concatenação do argumento prefixo com essa essa esse texto que eu apaguei aqui agora então para concatenar pedaços de texto apresentando para você mais uma função eu vou passar aqui a função concat essa não está no site ainda vai concatenar quem com quem prefix tá vendo prefix e aqui eu vou fazer então vai ser o prefix concatenado com esse texto aqui então aqui embaixo ó tô passando prefix esse prefix é alto demais então será alto demais digite um número entre 1 e 100 baixo demais no caso de ser menor digite um número entre 1 e 100 vamos ver se os parênteses estão certinhos deve estar porque não está dando mensagem de erro aqui eu termino essa o bloco aliás eu não conferi isso né cadê o fim do bloco tá certo ó fim do bloco desculpa da lista de listas tá certo tem uma lista só né que é essa aqui né e aí continua o let continua aqui onde eu tenho a o justamente a conversão daquilo que for digitado pela pessoa utilizadora e tudo isso batendo ali com o de fan e eu vou simplesmente avaliar isso vou avaliar novamente a minha função gasgame e vamos ver se deu certo ó deixa eu só fazer um negócio aqui apagar tudo aqui embaixo para não confundir você ó digite um número de 1 a 100 entre 1 a 100 então vou colocar aqui 23 ó alto demais digite o número entre 1 e 100 vamos botar outro número ó só para você saber né é essa chamada que está sendo executada aqui agora tá enfim vou colocar é alto demais vou colocar 10 alto demais pode ter algum erro ó 1 0 está alto demais tem algum erro então vamos ver onde está esse erro eu vou fazer o seguinte eu vou tirar todas essas chamadas daqui fazer a seguinte porque pode estar com alguma coisa avaliada alguma coisa na imagem e algum erro meu né anterior que eu fui mudando né então o que eu vou fazer é avaliar o buffer todo só ver se não tem nada que eu não queira game prompt tá certo e eu vou fazer um negócio aqui ó só para para completar para a gente poder chamar essa função direto no modo interativo então é interactive fica mais fácil da gente chamar a função o que eu vou fazer é avaliar o buffer né então avaliei o buffer youtube barra gasgame então tá lá digite o número de 1 a 100 42 ou baixa ó era só bagunça na definição das funções mesmo nada de errado mas foi bom fazer a conferência de novo né baixo demais vamos pegar aqui 50 acho que foi 50 né 80 baixo demais 90 alto demais 85 alto demais 82 parabéns você acertou tá funcionando era só memória tava errado na memória só porque eu fui fazendo progressivamente faz de novo faz de novo faz de novo aí ficou bagunçado mas funcionou perfeitamente posso até tomar aqui o meu golinho de café é pra gente ficar esperto falar em ficar esperto deixa eu até tirar isso daqui que eu esqueci né print gas bom eu vou reduzir aqui inclusive no terminal pra gente ver o código todo pra eu completar essa informação de hoje eu fiz isso daqui adiantando que tem um outro detalhe sobre a a forma como a gente define essas funções e até onde elas também estão disponíveis nesse momento que eu avaliei aqui o arquivo todo o buffer todo elas estão disponíveis pra todo mundo então não importa se eu tô chamando a minha função aqui no scratch buffer se eu for lá pra aquele buffer novo que eu criei e ver aqui no alt x ó eu chamo gas game jogo do mesmo jeito ou seja todas aquelas funções estão disponíveis pra gente então sei lá vou colocar aqui só pra brincar mais uma vez alto demais 25 alto demais 12 10 10 1 baixo demais 5 7 9 8 pronto achou parabéns você acertou tá funcionando lindamente o programa e eu não estou no buffer onde essas funções foram criadas isso que eu fiz aqui no scratch buffer que eu fui que eu fui digitando fui avaliando fui tornando disponível ao conjunto todo funciona do mesmo jeito de você criar a função você definir as suas funções em um arquivo chamado arquivo qualquer coisa .el e você vai e faz um load desse arquivo você carrega esse arquivo então o que eu quero mostrar é exatamente isso eu vou encerrar inclusive o emex e vou voltar depois de fazer essas alterações e o que eu vou criar aqui agora o que eu vou fazer é eu poderia salvar como e tal mas eu vou criar um novo buffer buffer aqui que é um um buffer de emex lisp isso aqui é um menu que a gente vai aprender a fazer também eu acho que eu comentei sobre esse menu na semana passada e aqui já é um buffer novo no modo elisp e aqui o que eu vou fazer deixa eu passar ele lá para o scratch eu vou copiar isso tudo daqui recortei daqui vou para esse sem título vou dar vou colar e olha que pelo fato de eu estar aqui no modo elisp já tem um monte de aviso do linter é uma verdade uma informação na verdade são quatro informações que está indicando aqui no meu linter e repare que é tudo aqui em cima e aqui embaixo que eu tenho subliado de erro isso significa que existe uma certa formalidade na criação de arquivos e código em elisp de comum lisp e tal e o linter já ajuda a gente a definir que formalidades são essas a primeira formalidade é o cabeçalho aqui do texto do arquivo que é comentário isso não vai ser processado por ninguém mas existe essa formalidade deixa eu colocar tela cheia de novo bacana então ó a primeira formalidade são os comentários do cabeçalho é isso vai ser importante porque a gente tem aqui o objetivo também de aprender a criar pacotes então veja eu tenho esses três pontos e vírgula tá onde eu vou dizer o nome do arquivo e esse arquivo eu ainda não salvei mas eu vou chamar ele de youtube gas tá ponto el de elisp e aí vem uma curta descrição que é um jogo da adivinhação legal aí você pode colocar apenas dois aqui que é só para dar o espaço não precisa desse espaço podia ser tudo grudado porque aí vem outro comentário com três ponto e vírgula que aí tem que estar escrito para o linter saber né que é co mentary tá commentary e tem que estar escrito desse jeito isso é exigido aliás para não confundir vou ligar desligar também a verificação ortográfica para não confundir verificação ortográfica com do código né beleza aí isso aqui aqui é opcional eu dou essa separadinha para ficar bonito e aí eu venho com o comentário apenas uma demonstração de conceitos beleza aqui no cabeçalho também é obrigatório que a gente tenha pelo menos é convencionado que a gente tenha uma indicação de onde começa o código o código e por isso vem essa code aqui tá beleza aí vem o código e aqui no final tem outro erro porque outra não outra informação né o linter reclama aí a gente vai colocar duas coisas é isso isso aqui é isso aqui então vem com provide é basicamente é quase que a definição de um pacote o que a gente está fazendo eu vou colocar aqui youtube gas game é isso que esse pacote fornece tá mas ainda está indicando erro porque não é a última coisa porque ainda falta um comentário outro que é gas game ponto el que vai ser gas game é youtube gas né foi isso que eu coloquei lá em cima né youtube gas ponto el ends here isso é uma convenção que pode parecer bobagem assim não terminou porque não está salvo né continua dando problemas eu vou conferir se lá em cima eu coloquei o mesmo nome é exatamente porque agora só para assumir esse erro aí essa indicação esse aviso e o que falta é salvar né então vamos salvar eu vou salvar na minha home o nome do arquivo tem que ser o mesmo que está aqui marcado no linter gas ponto el no linter não no comentário então na minha home youtube gas ponto el teclei enter escreveu agora eu não tenho mais aviso nenhum enfim como eu estava dizendo essas convenções são justamente a razão da gente ter tanta coisa escrita para o imax e tudo funcionar direitinho seguindo essas convenções a gente tem apesar de ter uma comunidade com milhões de pessoas contribuindo a gente não se perde é tudo documentado autodocumentado inclusive né as coisas seguem um padrão que você pode usar para acessar detalhes dessas enfim tem muito mais convenções do que essas que eu estou falando né que eu mostrei aqui mas já é uma coisa bom agora nós temos um arquivo que contém justamente as funções do jogo olha que legal que que na prática como é que funcionaria isso tem um arquivo lá né então eu vou terminar o imax agora ó tem um buff assim lá salvar não não vou salvar beleza terminei o imax tá eu vou abrir novamente aí vou ver aqui ó será que eu tenho aquela função youtube ó não tenho né não tenho mais a função youtube guess tá certo que que eu faço eu poderia fazer ctrl x ctrl f mas eu tenho aqui espaço ponto e aqui eu quero youtube guess l e aqui está é esse é o arquivo ah bastou abrir o arquivo para ter não não foi isso que eu quis dizer só queria que você visse que tem um arquivo que ele está ali salvo na verdade inclusive eu vou fechar esse arquivo ó fechei o buffer ele não está mais aqui ó tá vendo o que que a gente faz para ter acesso ao código de um arquivo em imax lisp alt x load file e aí eu escolho o arquivo aí carregou pronto tá vendo é um código fonte em ele elisp tá carregado tá na imagem do interpretador alt x yt barra já apareceu ali ó guess game e eu já posso jogar o meu joguinho baixo demais 80 90 95 92 91 tá aí funcionou gostaram aí do nosso guess game não esquece de dar uma olhadinha nas anotações olha é anotação não é pochila não é livro são anotações minhas essas anotações aos poucos eu vou coloco uma observação aqui e ali vocês podem me passar alguma coisa mas é que eu realmente tenho muito pouco tempo para lidar com o site então é meio que eu anoto coloco no ar e depois lá para frente eu volto né eu estou com o que quatro cinco séries rolando aqui todos assuntos diferentes uns dos outros né e fica bem complicado mas deixa eu compartilhar com vocês aqui olha aqui o site tem anotações que são pistas sobre o que você deve estudar então nesse sentido está bem completinho até o que a gente viu hoje tá a minha intenção deixa eu voltar para a câmera é essa o que eu quero dizer é que na próxima parte o que nós vamos ver o que nós vamos começar a fazer é editar buffers ou alterar manipular o conteúdo de buffers ou seja pode ser inclusive com esse mesmo jogo transformar esse jogo de um jogo que está rodando no mini buffer em um jogo que vai rodar no buffer vai mostrar para a gente vai mostrar a linha a mensagem de acerto de erro tudo alterando o conteúdo do buffer eu volto daqui a um minutinho fica aí não vai embora não porque tem a mensagem do tal do Blau o Blau tem umas mensagens show de bola para você que são muito importantes fica aí para ouvir e aí pessoal tudo tranquilo aqui é o Blau e eu quero lembrar a você que todo o meu trabalho só é possível graças ao seu apoio sempre leia na descrição dos vídeos quais são as formas disponíveis para apoiar o meu trabalho e também não se esqueça de deixar o seu like de compartilhar os nossos vídeos e de deixar o seu comentário ah e agora a gente também tem a opção de você se quiser e puder se tornar membro do canal e também é muito importante que você saiba que nós sempre temos aqui algum curso que é produzido para financiar o trabalho no canal no momento eu estou trabalhando no curso Shell Script Descomplicado o link também está na descrição do vídeo e vale a sua visita ok maravilha então olha muito obrigado a todas e todas um grande abraço meus queridos e minhas queridas e a gente volta a qualquer momento com mais uma transmissão né inventando moda até lá